Um dos primeiros segredos para fazer quem ama parar de beber é você construir coisas de forma sólida. E a primeira coisa delas é o seu conhecimento. Por quê? Saber no raso o que você precisa fazer é pouco. Você precisa saber mais profundamente, sabe por quê? Quando você sabe pouca coisa de um assunto e já se acha que está entendendo tudo, geralmente quem tem confiança de mais e resultado de menos é porque não entende nada, entende muito pouco. E aí o que acontece? Num momento de estresse, que é o que vai acontecer em algum momento dessa jornada de fazer quem você ama parar de beber, vão ter momentos melhores do que outros. E nos momentos difíceis é a solidez desse conhecimento. É o caminho que você construiu de uma forma consistente, que você entendeu que você não ouviu só um comentário a respeito, você se aprofundou um pouco mais. Então você acaba o quê? Você acaba percebendo que nos momentos difíceis você precisa ter um conhecimento sólido. E para ter esse conhecimento sólido você tem que ter paciência no sentido de persistir assistindo, sem ter aquela afobação de querer saber uma coisa que não é o que está sendo explicado agora. O maior veneno é você querer ficar cheio de ansiedade pensando que você sabe o que você precisa saber. E aí 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 E aí